Começou a cantar, toma banho de lua, toma banho de lua, a música do carnaval Chegou o carnaval, toma banho de lua, é não sei o que, cidadão, não sei o que Pablo, qual é a música, Pablo? Cidadania, nosso bloco é o 23 Já grava? Já, pode falar Cidadania é outro patamar! Aham? Raquel! Oi! Conta, Raquel! Então, pessoal, a gente veio aqui hoje como membros da Secretaria Nacional de Mulheres do Cidadania apresentar uma novidade pra vocês Uma novidade que tá na hora mesmo de apresentar, porque é novidade pras próximas eleições Uhul! Então, a gente montou dentro do site da Secretaria Nacional de Mulheres do Cidadania Um espaço voltado pra orientação e pra sugestão de todas as candidaturas femininas deste país É lógico que aquelas que são nossas filiadas serão sempre muito bem-vindas Mas aquelas que não são também podem utilizar esse material A gente tá fazendo orientação, a gente tá trazendo outras atividades que incentivem a participação das mulheres na política Também pra dentro desse espaço A gente vai colocar ali as atualizações das resoluções legais do TSE É um espaço pra você conhecer E essa é uma das medidas que a gente encontrou de incentivar De trazer você, que é uma liderança Que se considera uma liderança Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Cidadania, nosso blog é o bittrans Essa é uma das medidas que a gente encontrou De trazer você, que é uma liderança Que acredita, como nós, mulheres do Cidadania Que uma das formas da gente combater todas aquelas problemáticas que envolvem ser mulher nesse país É sem dúvida nenhuma brigar contra a sub-representação eleitoral que nós temos Na representação dos mandatos Então, confere lá Esse é um espaço feito pra você Começar de novo E contar comigo Vai valer a pena Ter amanhecido Ter me rebelado Ter me debatido Ter me machucado Ter sobrevivido Ter virado a mesa Ter me conhecido Ter virado barco Ter me socorrido Ter me socorrido Ter me socorrido Começar de novo Começar de novo Começar de novo E contar comigo E contar comigo Vai valer a pena Vai valer a pena Ter amanhecido Ter me chover Ter me socorrido Ter me socorrido Sem as tuas carras E em suas überras Se tuas carras Mas tuas carras Tem tuas carras Tuas esporas sem...